Bem amigos do blog C-Flamengo, amigo da nação rogura negra, Túlio Rodrigues aqui para mais um vlog do Poeta no canal do blog C-Flamengo. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal, deixe seu like e o seu comentário sobre esse assunto, que a galera sempre gosta de debater e de estar por dentro também. Bom, faz tempo que eu não faço vídeo por questões profissionais, eu tenho andando sem tempo e vou ter que até reformular aqui os dias de vídeo no canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês, como vocês estão vendo aí no título, o ranking, o desempenho da FlaTV no mês de setembro e também dos youtubers rubro-negros. Então a gente vai começar com os clubes, falando, claro, dando prioridade ao Flamengo e já é bom falar que o mês de setembro não foi muito bom na parte audiovisual para todos os clubes, tanto o Flamengo como os demais clubes brasileiros tiveram uma queda nos seus números, tanto em número de inscritos no mês de setembro como em número de visualizações. Então para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou estar falando aqui os cinco primeiros e os demais, vocês vão estar vendo aí na tela que vai estar mostrando para vocês. Então vamos lá, vamos começar aí mostrando o número de inscritos, mostrando o desempenho da FlaTV no mês de setembro. Vamos lá. Bom, começando, o clube que mais cresceu em número de inscritos no mês de setembro foi a FlaTV, mantendo aí a sua liderança ao longo dos meses com 13.236 inscritos. Em segundo lugar está o São Paulo com 8.470 inscritos. Em terceiro, o Grêmio com 6.115 inscritos. Em quarto, o Palmeiras com 6.056 inscritos. Em quinto, o Santos com 5.888 inscritos. Os demais vocês vão estar vendo aí nas telas que vai estar mostrando os 15 maiores clubes com mais inscritos no mês de setembro. Bom, agora vamos lá. Agora vamos aos números de visualizações no mês de setembro dos clubes. Em primeiro lugar, o Flamengo com 2.956.872 visualizações. Em segundo, o Palmeiras com 1.710.858 visualizações. Em terceiro, o Santos com 1.164.231 visualizações. Em quarto, o Grêmio com 1.121.343 visualizações. Em quinto, o São Paulo com 1.061.481 visualizações. Os demais vocês vão estar vendo aí na tela. Antes da gente passar por os youtubers rubro-negros, vale... Vou mostrar aqui para vocês os 10 maiores canais, né? Considerando os números até o último dia de setembro, né? Os 10 maiores canais brasileiros com mais inscritos. Em primeiro, o Flamengo com 681.429 inscritos. Em segundo, o Palmeiras com 625.410 inscritos. Em terceiro, o São Paulo com 527.416 inscritos. Em quarto, o Santos com 494.418 inscritos. E em quinto, o Corinthians com 379.294 inscritos. Os demais vocês vão estar vendo aí na tela. Agora nós vamos aos 10 maiores canais do mundo. O Flamengo vem cada vez mais aí se aproximando do top 5 aí, do top 5 dos maiores canais mundiais de clubes no YouTube. Então, como eu sempre falo aqui, é muito importante que você se inscreva na Flá TV. O link vai estar aqui na descrição desse vídeo. E que você consuma o conteúdo da Flá TV. É importante que você compartilhe com seus amigos. Compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. Então, vamos lá ao top 10 dos 10 maiores canais de clubes do mundo. Em primeiro lugar, o Barcelona com 3.274.673 inscritos. Em segundo, o Real Madrid com 2.585.244 inscritos. Em terceiro, o Manchester City com 985.750 inscritos. Em quarto, o Bayern de Munique com 771.359 inscritos. Em quinto, o Arsenal com 704.312 inscritos. Em sexto, o Liverpool com 690.335 inscritos. Em sétimo, o Chelsea com 688.523 inscritos. Em oitavo, o Flamengo com 681.429 inscritos. Em nono, o Al-Rilau com 659.672 inscritos. Em décimo, o Palmeiras com 620.410 inscritos. Bom, agora a gente vai entrar nos youtubers rubro-negros. Algumas pessoas vieram falar comigo muitas coisas. Canal tal não está aqui. Então, repetindo o critério que foi utilizado. São canais que criam conteúdo. Que criam o seu próprio conteúdo. Não são canais que o canal, em sim, que o conteúdo daquele canal seja somente de retirar de programas de TV e tal e colocar. Então, é a galera que cria conteúdo, que faz vlogs, que faz lives, né? São esse tipo de canal que foi considerado. E aqui no ranking de inscritos, eu não incluí nesse mês a Urubukan. Por quê? Porque eles estão tendo problemas, né? Um bug no YouTube em que eles estão perdendo muitos inscritos. Então, eu acabei retirando, deixando eles de fora. Porque eles, né? Vem ganhando inscritos, mas vem perdendo muitos inscritos. E claro que isso vai, no final, acaba impactando. Então, eles acabaram ficando de fora. Por isso, não seria justo colocar a Urubukan brigando ali com todo mundo que está sem problema no seu canal com relação aos inscritos. Então, eles estão com um bug. Inclusive, fizeram um vídeo sobre isso. Falando sobre esse problema com o YouTube. Então, eles ficaram de fora desse ranking. Então, vamos lá. O canal que mais cresceu no mês de setembro, que ganhou mais inscritos, foi o canal Zico 10, com 13.213 inscritos. Em segundo, Paparazzo Rubro Negro, com 8.965 inscritos. Em terceiro, Zopilote, com 7.382 inscritos. Em quarto, Paulinha 1.895, com 6.623 inscritos. Em terceiro, desculpa, em quinto, Paparazzo Live, com 3.620 inscritos. Os demais, vocês vão estar visualizando aí na tela. Bom, agora nós vamos às visualizações dos youtubers rubro-negros. E nesse, eu também deixei um canal de fora, que foi o canal do Zopilote Fla. Porque, por causa daquele problema todo, daquela polêmica da questão da FlaTV. Como ele teve que remover os vídeos, ele perdeu aí mais de 7 milhões de visualizações no mês. Então, vamos dizer assim, que ele ficou com um saldo negativo. Então, eu resolvi deixar o Zopilote de fora. Então, esse mês, o Zopilote não vai estar sendo mostrado aqui na parte de visualizações. Somente os demais canais. Então, vamos ao ranking aí dos canais dos youtubers rubro-negros que mais tiveram visualizações no mês de setembro. Em primeiro lugar, Paparazzo Rubro Negro, com 3.137.460 visualizações. Em segundo, o canal Verdade Vermelho e Preto, com 978.756 visualizações. Em terceiro, o Coluna do Flamengo, com 753.327 visualizações. Em quarto, o canal Zico 10, com 635.217 visualizações. Em quinto, o Paparazzo Live, com 442.482 visualizações. Os demais vocês vão estar vendo aí na tela. E aí E aí Bom, eu espero que vocês tenham curtido e gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, me siga e siga o blog C Flamengo nas redes sociais para a gente poder bater um papo e na próxima semana vai ter live para a gente explicar tudo de como é que vai ficar o canal, com a nova reformulação infelizmente que eu vou ter que fazer aqui, diminuir o número de vídeos e tal. E não deixe de comentar, deixar sua opinião sobre isso, como que a gente pode melhorar esse ranking, o que a gente deve abordar ou não. Sugerir assuntos, pautas para outros vídeos é muito importante a sua participação sempre. Beleza? Então, curta o vídeo aí e até o próximo vídeo. Saudações, juro-negros.